O que você está trabalhando e ajudou na Fortaleza com esse gol? Graças a Deus, eu fico muito feliz ali na latida, né? Graças a Deus, eu consegui ver esse jogo de falta. Foi uma coisa que a gente vem treinando bastante. Eu, principalmente o Montero, o Tio Evoi, que mais também. A gente vem trabalhando nisso. E graças a Deus, eu fico muito feliz. Mas agora tem calma. Infelizmente, com o futebol que acontece, acabamos tendo um expulso, mas é tranquilidade. A gente manda os pés no chão para a gente conseguir esse jogo. Obrigado, André Filspini. Primeiro gol na temporada. Ele que passou por uma situação difícil no Eneguini. Foi afastado, inclusive, por ato indisciplinar. Reintegrado e fazendo a diferença.